Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como você está hoje? Tudo bem? Graças a Deus comigo tá tudo joia. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e os itens da semana. Vocês sabem que toda semana os itens mudam, a gente vem olhar, pipipipopopó, aquela coisa toda. E como já é costume, né? E na verdade, galera, é mais que isso, por favor, é uma ajuda que eu peço. Já deixem o like no início do vídeo, tá bom? Não embaça, mano, não dá mole, ajuda o Lil. Mesmo que você não goste depois do final das armas e tal, expresse isso nos comentários. Mas pelo trampo que a gente faz, vai lá e deixa o seu like que ajuda muito, tá bom? Se ainda não for um inscrito do canal, você é muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, participe das lives e saiba que sim, você já é de casa e fica o convite pra fazer parte dessa família incrível que existe aqui no canal, tá bom? Avalie também, quem sabe aí, a possibilidade de se tornar um membro ativo e receber benefícios exclusivos. Galera, bora lá então, vamos dar uma olhada o que a Ubisoft preparou pra nós nessa terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021. Bom dia, bom dia! Bom dia, Rita, bom dia! Você tá bem? O que você tem para hoje? Vamos lá, vamos lá... Bom, na seleção diária, pessoal, aqueles itens que você tem 24 horas pra poder pegar, né? Temos uma tatuagem do conjunto Taranis, é o braço direito, beleza? Você pode usar no braço esquerdo também, é. Beleza? Por 35 opala, você pode pegar esse item e levar pra casa hoje, caso você faça coleção de tatuagem. Depois, agora entrando já na seleção semanal, nós temos alguns itens bem mé, apenas um que vale a pena, tá? Mas vamos passar por todos eles. A estátua de madeira de Odin, é um esquema pra assentamento que com 35 opalas, você leva pra sua casa hoje de boa. Depois, a vela do cavaleiro negro, caso você ainda não tenha e goste desses esquemas, né? De dracar, de assentamento, enfim, tá aqui também. Acredito que seja 35 opalas também. Depois, nós temos a cauda gótica, um outro esquema pra dracar. Por 35 opalas, você leva ela pra casa. Abaixo, mais uma tatuagem, dessa vez do corvo preto, pra você poder tá pegando e colocando atrás das orelhas do Eivor, né? É um esquema pra cabeça, então se você curte, tá aí 35 opalas. Depois, nós temos o braço direito também do Enhenyor, o conjunto dos guerreiros caídos, né? Que é tudo ensanguentado, tá? Um dos trajes bem legais do jogo. Por 35 opalas também você leva. Mas, o que da vez? O único item que realmente eu acredito que vale a pena pegar é o machado de nome Otrovejante. Ele é um machado que vem junto com o Pek, né? O conjunto Tarnis. Então, olha só. Aumenta atordoamento com base nos espaços de defesa que restam para o alvo. Beleza? Se você gosta de arma pra atordoamento, que é inclusive a vantagem, né? Que nós temos no Mionir, tá aí um belo par pra ele. Caso você use o Mionir, esse aqui é um item que você pode estar usando na outra mão pra te ajudar com o atordoamento. Beleza? Deixa eu sair. Cara, tá muito ruim. Adeus, Reda. Adeus. E é o seguinte, guys. Na loja, nós temos algo diferente hoje. Tá vendo aqui? O pacote de armas Radiante chegou em Assassin's Creed Valhalla. Eu tava falando, eu tava dando o nome de armas douradas, né? Porque a gente não sabia o nome e tal. Mas o nome oficial é Pacote de Armas Radiantes. Nós fizemos um vídeo hoje pela manhã, já soltei no canal, onde eu mostro em detalhes cada uma dessas armas, incluindo as suas funcionalidades na prática. Se você não viu, olha aí. É essa thumbnail, o cardzinho tá passando ali em cima, ó. É só você clicar, dar uma olhada aqui. Na moral, vale muito a pena você, pelo menos, conhecer os atributos e como funciona cada uma dessas armas, tá? Eu vou passar rapidamente aqui só pra você ver o estilo de cada uma delas. Tá vendo aí? Vai vendo. Por mil relics, você leva elas. Caso você tenha, beleza. Caso não tenha, espera. Veja o vídeo primeiro pra ter certeza se os atributos que eles têm, né, vai te ajudar ou não. Dando um spoilerzinho do vídeo aqui pra quem não viu, elas são bem OP sim, tá? Mas veja o vídeo. Arm... Armadura não, né? Conjunto de armas radiantes disponíveis por mil relics a partir de hoje. A arma em questão que eu tava mostrando pra vocês, que tá disponível hoje, pessoal... Ó, e detalhe, olha aí. Dá pra comprar separado, tá? Caso vocês queiram comprar separado, tá aí, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá aí. 350 relics cada uma. Opa, aqui. Essa é a arma que está disponível lá no Reda hoje. Como eu falei pra vocês, ela faz parte do conjunto Taranis. É um conjunto que eu quero muito, então eu tô comprando todas as peças pelo Reda mesmo. Não vou gastar nele. Vou comprar pelo Reda. Eu tô com o capacete e com o torso já. Mas, ó, é um traje muito bonito. E os atributos deles são legais. Bom, fora isso, não tem muito o que falar. Esses são os itens da semana. E agora fica a dúvida, meu irmão. Você vai pegar alguma coisa? Você não vai pegar? Qual desses itens mais chamou a sua atenção? E qual foi o mais inútil? Na minha opinião, tatuagem é sempre inútil. Esquema de assentamento é sempre inútil. Olha lá um esquema de Dracar. Mais ou menos, mais ou menos. Mas o que vale mesmo é sempre traje ou arma, né? Se você tiver com um Helix sobrando aí, vai lá e pega... Opa, lá, né? Sobrando. Vai lá e pega no Reda o seu outrovejante, né? Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí. Siga o Lio nas redes sociais. E só vamos, bicho! Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus.